Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shine Soul 2, o que acontece? Eu estou indo na direção oposta, porque quando eu estava repetindo a fase anterior, eu consegui um item que eu fiquei meio maravilhado, só que eu queria, tipo, descobrir como é que ele é antes de um com vocês. Acabou que ele não é tão bom assim quanto eu gostaria que ele fosse, mas o fato de eu ter conseguido um nível, um nível level 4 nessa altura do campeonato, é legal demais, é muito bom, então, e também eu comecei a usar mais habilidade de gelo, e ela é muito boa, realmente, é, eu vou só olhar, ver se tem alguma coisa aqui, ó, aqui já está começando a vender o Blast Level 3, eu estou com o Level 2, e como o Level 2 é bom, eu não tenho o Level, é, é, mas é o suficiente para usar, é, a magia no Level 3, então, vida que segue, mas da frente, conforme eu for upando, às vezes eu decido melhor o que eu faço, também é aquilo, né, nessa fase em si, eu acho que eu não vou usar tanto assim um golpe de gelo, eu estou até com um pouco de medo de ninguém, o golpe meu funcionar tão bem assim nesses caras, que sei lá, aqui ó, aqui é uma área tão natureza, então eu estou usando um golpe de gelo e de vento, sei lá, parece que não é tão efetivo assim, mas, ok, assim que eu vou botar outros skill points, né, então, talvez melhore a situação, tem mais alguma coisa por aqui, tem não, então eu vou usar a magiazinha pra poder abrir aqui, show de bola, que saco, 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 um ponta uro, galera, é, eu acho que o gelo está sendo mais efetivo, hein, vai ter bicha que eu sei que não, principalmente o boss, né, que o boss é um bicho de água total, e, nesse jogo não tem muita diferenciação entre água e gelo, tem muita temperatura no fim das contas, porém, tem muito jogo que, assim, gelo é forte contra água, que congela a água, dá pra ver a lógica disso, maluindo o tempo que a gente fica tudo como água, mais que azatar, né, tá tranquilo também, só pegar a granadinha, e o bom de estar usando o meu golpe de gelo, é que sempre quando achar a caixa, é só eu usar a magia na caixa, eu não preciso ficar trocando o meu livrinho pra poder fazer isso, ai, caralho, o unicornio é muito louco, terá um coisa, esse aqui vai sofrer na minha mão, ai, sofrer na minha mão também é uma rima que eu poderia ter evitado, fala palavrão, eu vou, eu vou botar em freezing porque, se eu botar em blaster não tem lego 3, então caguei, eu vou botar um pouquinho mais de encontro de vitalidade e o resto é inteligência o que dá dano na magia oh agora ele vai, olha quanta gente que ele cai ai nossa ele bate e rebate maneiro, maneiro matei na lembrada, ok, isso ai é alivamento de deus hum, vamos, vamos vou usar tudo isso de mano para abrir uma caixa pelo nome de deus xuxu 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 x Eu gostei muito da habilidade de gelo, caraca, ela fica cada vez melhor, eu achei até que a habilidade de, sei lá, de vento ia me chamar mais a atenção, mas tipo, cara, eu gostei muito da gelo, e eu acho que também, o personagem anterior que eu zerei foi o arqueiro, então talvez, exista uma facilidade aí pra mim, porque a mira dos golpes do arqueiro é meio que parecida com isso, ah, eu caguei, não quero ver o que vocês vão botar não aí, e eu sabia que teria essa área aqui, mas se não tivesse esse espaço, eu estaria na merda, A gente tá caramba me encurralando, hum, eu vi um item errado, ok, mas tudo bem, a gente segue Peguei tudo mais tizinho, let's go, pegadinho, Peguei tudo mais tizinho, eu imagino, hum, aqui eu vou brincar, hein, ah, era só esse, eu achei que teria mais gente, pelo amor de Deus, ok, Peguei, 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 Acho que é melhor tentar deixar pelo menos primeiro esses dois bons, a minha regeneração de SP boa também né Mesmo que eu esteja usando item, tipo, mas é bom não precisar tanto de item assim né Vai, corre, corre Caraca, isso aí foi um satan Todo mundo morto, ok Tem um itemzinho aqui Pera da 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 Vai, sai da minha frente Que eu quero passar a confusão Onde eu esta armado O que eu quero é salvar Sai da frente Bora, bora Aí Ah, não Ah, mas é o boss agora na minha frente né Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou usar esse item aqui E mais um itemzinho aqui Pegar isso aqui E o item que eu ganhar do boss Eu vou ter um espaço para ele Nossa, essa fase Sem passo bem rápida Mas vamos ver como é que vai ser agora com esse boss Eu não sei como é que é a defesa dele com o vento né Mas eu sei que com a água com certeza ele tem bastante defesa Eu estou preparado sempre Eu estou preparado sempre Vamos embora agora Ai 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 É, eu acho que vai Tá tranquilo Tipo, eu sei que ele tem uma defesa boa Para isso E é o que deveria estar tirando mais Ai 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 Ui, desviou Foi Ah, foi tranquilo mesmo E é isso ai Mais um boss finalizado Só para fugir, eu vou para quebrar a caixa Show de bola 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 Ai Eu acho que não vai ter nada muito interessante aqui para mim ouro Fala nem Nada eu posso equipar nessa merda Ah, quem é isso? Essa, essa magra se ferra muito nisso Meu Deus do céu É tão pouco item que ela consegue equipar que Foda-se Foda-se até a dó Tá tranquilo Eu Cara É Eu vou deixar isso assim mesmo Em algum momento se eu conseguir um Blast level 3 Eu vou substituir Mas também eu vou precisar de alguns levelzinhos Para poder É Usar ele com tranquilidade E É É isso ai Eu não peguei nada não né Não, o que eu peguei eu já coloquei de ponto Então é isso ai Eu devo repetir essa fase mais uma vezzinha Antes de ir para a próxima A próxima fase vai ser o Navio Pirata do Robertinho Então até o próximo episódio É Nóis